Olá, você aqui do canal, agora eu vim aqui mostrar pra vocês o pote da amargura, tá? Esse pote, essa magia que eu ensinei aqui no canal, e agora eu vim trazer aqui, tá? Pra vocês, um monte de gente pediu, tá? Pra mim fazer ela coletiva, porque ela é um trabalho que é entregue no cemitério Tem gente que tem medo, tem receio, não sabe como entrar no cemitério, então pediram pra mim trazer ela coletiva Então eu vou trazer, eu trouxe, né? Agora esse daqui é de uma crente, tá bom? Então, vou tomar cuidado aqui pra não deixar ver nomes, que é de uma crente Então eu vim trazer pra vocês aqui um ritual desse coletivo, tá? O pote da amargura Então se você tem uma inimiga, um rival, uma pessoa aí que você quer que essa pessoa se destrua, tá? Que a vida dela seja vegetano, que a vida dela seja de amargura, de sofrimento Você entra em contato no canal, tá bom? No novo WhatsApp, como eu expliquei pra vocês, nosso WhatsApp antigo foi hackeado Então vocês vão ter que adicionar o WhatsApp novo, que é o 14996646844, tá? Pra vocês participar do pote da amargura e da destruição Esse ritual, ele é entregue no cemitério, ele é com nome, tá bom? Vocês vão entrar em contato, dar o nome da sua rival, da sua inimiga Ele vai ser colocado em um pote, não vai ser esse, tá? Porque esse daqui já vai ser entregue porque é de uma crente, tá bom? Que é particular esse aqui, com todos os inimigos dela Então vai ser, esse ritual vai ser entregue no cemitério Então tinha bastante gente pedindo ritual pra mim fazer esse pote da amargura e da destruição O que que vai acontecer aqui? Vai ser colocado o nome da sua rival, do seu inimigo aqui nesse pote Aí vai ser com todo aqui esse, os ingredientes que é colocado aqui dentro E depois eu vou entregar no cemitério Porque tem muitas pessoas que tem medo, receio de entrar no cemitério Então eu vou entregar no cemitério É com nome, tá bom? Vocês entram em contato no WhatsApp com a Sara, minha secretária Pra ela aí já falar tudo pra vocês certinho o que que vai ser feito Lembrando, tá gente, que é 10 reais por nome Todos os meus rituais são valores baixos pra vocês poderem participar Tá? Então é 10 reais o nome do seu inimigo Pra você participar do pote da amargura e da destruição Esse pote o que que vai ser feito? É que vai destruir a vida da pessoa A pessoa vai perder ânimo, vontade de viver Vontade de levar uma vida pra frente, uma vida próspera Essa pessoa vai estacionar na vida, tá? Essa pessoa não vai ter vontade de lutar Vontade de andar pra frente A vida dessa pessoa vai ser de armargura Armargura Ela vai ver o que é o amargo da vida, tá? Com esse pote aqui da amargura Então vocês que querem participar Entrem em contato no nosso novo WhatsApp Que é o 14996646844 Lembrando, tá? Que é assim A pessoa chama no WhatsApp a Sara Já deixa o nome do inimigo Faz aí essa doação, tá? Porque é uma doação, tá gente? 10 reais aqui pro canal Faz essa doação pro canal Aí essa pessoa já vai ser colocada em um grupo, tá? A Sara já faz um grupo Coloca essa pessoa naquele grupo No dia que eu vou fazer a magia É feita, colocada nesse grupo Todo mundo vai ver essa magia ali Que participou desse ritual, tá bom? Aí depois Eu vou entregar no cemitério É gravado, é colocado nesse grupo Todo mundo vai ver a magia Sendo entregue no cemitério Aí Sai do grupo Todo mundo que participou desse ritual, tá bom? É assim que acontece Os rituais agora estão acontecendo assim É feito um grupo E todo mundo que participou do ritual É colocado nesse grupo Pra poder ter aí A entregue da magia Ver a gravação da magia Tá? Tudo nesse grupo Porque a Sara tinha que ficar mandando pra um, pra outro Pra um, pra outro Aí esquecia um, esquecia outro Aí ficavam bravos, né? Então Você já vai ser colocado Diretamente nesse grupo E esperar o ritual ser entregue, tá? Então A gente vai dar 15 dias, tá? A partir de hoje 15 dias Pra esse ritual ser entregue Então é 10 reais o nome do seu inimigo Da sua rival De uma pessoa que te fez mal De uma colega de trabalho Que tá tentando derrubar A você Uma vizinha fofoqueira Qualquer pessoa que você quer Deixar a vida dessa pessoa Na amargura No azedo Essa pessoa E se destruir sozinha Com a amargura da vida dela Você vai entrar em contato Aqui no canal E participar Do pote da amargura E destruição aqui Até mais E aí E aí E aí